A prefeitura de Sorocaba foi condenada a pagar uma indenização a uma família da cidade que teve o túmulo de um parente violado no cemitério municipal. O que era para ser um ambiente de paz e respeito virou palco de uma batalha judicial. O túmulo da dona Maria Nicoliste, de 83 anos, foi violado dentro do cemitério da Consolação administrado pela prefeitura de Sorocaba. No local não há segurança e nem controle de acesso. Os corredores ficam vazios. Qualquer um entra e pode fazer o que bem entender. A dona Maria morreu por causa de uma pneumonia e foi enterrada bem aqui, na parte de baixo desse túmulo. Duas semanas depois, a família veio visitá-la e encontrou uma cena lamentável. O túmulo estava quebrado, o caixão para fora e aberto e o corpo da idosa estava aparecendo. Algumas joias e pertences sumiram. Mas o que mais revoltou a família foi a falta de respeito e de segurança aqui dentro do cemitério. É uma coisa que é chocante até hoje e a gente não tem noção. Quem tem a coragem de fazer isso? Porque é uma coisa muito... A gente não tem palavras para falar o que leva a pessoa a fazer isso. O caso aconteceu em 2015. Na época, a família registrou o boletim de ocorrência e entrou na justiça. A prefeitura tem que prestar o serviço e tem que ser eficiente naquilo que faz. Só que nesse sentido, houve uma falha por parte dela que foi de não acompanhar os serviços que estão sendo prestados. Agora, três anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o poder público. Já é a segunda decisão favorável à família, que determina a indenização por danos extra-patrimoniais de R$ 12 mil e mais R$ 1.100 por danos materiais. A prefeitura ainda pode recorrer e entrar com embargos declaratórios. Mas as decisões de primeira e segunda instância são uma forma da família tentar evitar que o caso não se repita. Não estamos felizes com a situação, mas queremos sim reparar isso para que isso nunca mais aconteça de maneira nenhuma. Isso é inadmissível para qualquer pessoa.